e a gente sabe que é um pé de mulugu tamanho pra aí ó sombra maravilhosa aí ó o pé de mulugu coloca uma sementinha vermelha a tem um aqui ó ó mulugu vou pegar aqui mais ó é sementinha vermelha esse pé de mulugu aí ó a venda a plastilação a pura o o o o o o Vamos lá. Vamos lá.